0800-642-1492 Odonto Vida 99979-5588 Bicicletão Bike Shop 2112-8070 Planeta Água 3414-3402 Empório Colchões 99235-6808 Ronda Tocantins Já foi, já foi Agora é Alô Tocantins Muito obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua audiência Nessa nova fase Alô cidade, alô Araguaína, alô você Hoje dia 12, terça-feira É janeiro, é um novo tempo É um novo momento Aqui na tela da sua televisão Muito obrigado pela sua audiência E o seu carinho sempre Olha, no programa de hoje você vai acompanhar diversas notícias Dentre elas, um acidente com vítima fatal na BR-153 Aqui no perímetro urbano da cidade de Araguaína As informações é de que um homem que estava embriagado Acabou atropelando, matando um cara que estava em uma bicicleta Daqui a pouco você vai saber mais detalhes aqui no nosso programa E ainda um outro acidente, acidente em cima de acidente Que vitimou fatalmente um jovem que era quadrilheiro aqui da cidade de Araguaína A prefeitura emitiu nota de pesar Daqui a pouco você vai saber mais detalhes aqui no nosso programa E por último, um acidente também com vítima fatal Na ponte Anjo Gabriel Que liga o setor Lago Sul ao Jardim Paulista Aqui na cidade de Araguaína Um acidente aconteceu na noite de ontem As informações é de que a vítima fatal do acidente morreu ainda no local Um acidente muito grave, um acidente muito sério Nessa ponte que é muito estreita, que não tem iluminação Daqui a pouco você vai acompanhar mais detalhes no nosso telejornalismo E ainda no programa de hoje você vai saber mais sobre um homicídio fatal ali Uma ação criminosa Hoje eu estou todo embaralhado Uma foto que está circulando nas redes sociais Chama muita atenção O cara foi executado com um tiro na cabeça A queima-roupa No Jardim Serra Dourada Então, não estão falando de acidentes Estão falando de homicídio Estamos falando de vários casos De pessoas que nos deixaram Ou por imprudência Ou por algum Alguma situação Muito séria nesse primeiro mês De 2021 Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês Que assistam o nosso programa com muita Com muita apreensão Que sirva de lição Que sirva de atenção E que a gente venha aprender com os exemplos Mas que nós não vamos desanimar Em nenhum momento Em nenhum momento Tá ok? Agradecer o carinho de todos Mais uma vez Renovar aqui os nossos votos A TV A Crítica A TV Araguaína Agradecer O grupo Boa Sorte de Rádio e Televisão Em nome do Sr. Rafael Ferreira De toda a equipe Em nome da Eliane Do Sr. João Em nome de todos aqui da TV Unilson Davi A Carol Né? Todos, todos Muito obrigado De coração Porque sempre nós vamos Tentar fazer esse jornalismo Diretor Se tiver aí pra mim Entre pé A imagem do vídeo Revoltante O vídeo Em que um morador Faz as imagens ali Do motorista do carro Desse acidente Na BR-153 Ele estava Tão embriagado Que ele não conseguia Sequer levantar E vários populares Queriam fazer O lixamento dele ali Porque o acidente Foi grave E o cara Estava embriagado Ele não conseguiu Nem correr Nem fugir ali Graças a Deus Que a polícia chegou Algumas pessoas ajudaram Para que ele não fosse Lichado Algumas pessoas Chamaram a atenção Não vamos fazer isso Se tiver o vídeo Prepara pra mim aí Tripé Porque eu quero mostrar Esse vídeo E quero começar O nosso programa Com essa notícia Com esse fato Porque me chamou Muita atenção A revolta Dos populares Que estavam ali Às margens Da BR-153 No momento Desse acidente Acidente gravíssimo O que me chama A atenção É a revolta Das pessoas E quando a polícia Rodoviária Federal Chega Para dar Voz de prisão Para o condutor Do veículo Estava embriagado E as pessoas Queriam bater nele Esse momento Do vídeo Chamou bastante A atenção E Eu fico Pensando O que se passa Na cabeça De alguém Que Acaba de provocar A morte De um outro Indivíduo Por sua irresponsabilidade Eu fico aqui Pensando Será que esse cara Tem O que ele tem O que ele tem Nesse momento Hoje talvez Ele fica arrependido Chora Mas Quando ele estava Bebendo O que ele pensou Quando ele estava Enchendo a cara O que ele achou E pensou Graças a Deus Algumas pessoas Que estavam no local Preservaram a vida Desse indivíduo Eu não sei Qual que é o pior Se é morrer com a culpa Ou se é viver com ela Eu não sei Qual que é o pior Mas eu vejo Esse momento Tem as imagens Tripé Coloca pra mim As imagens Porque a pessoa Que está fazendo Ela faz a narrativa Do momento E a voz De revolta Dessa pessoa E dos que estavam Ali em volta Dos que passavam E se juntavam Ali A esse momento De revolta Se tiver o vídeo Por favor Coloca pra mim Porque esse momento É um momento Muito Chocante É um momento Que eu gostaria Que você Que gosta de beber E dirigir Prestasse bem Atenção Nesse vídeo Bem atenção Nesse vídeo Já tem o vídeo Aí Coloca aí Como é que é Tem ou não tem Tem o vídeo Quero ver o vídeo Do momento Em que o cara Fica muito chateado E ele narra Exatamente O momento Em que o cara Tá deitado Ele não consegue Nem levantar Não consegue Nem falar Ele pega o telefone Pra fazer uma ligação O pessoal do SAMU Tenta ajudar Ali Olha Ele tá ali Ele tá com o telefone Tenta fazer a ligação Sabe Esse momento De revolta Vem pra cá É o que me chama Atenção Esse momento Da revolta É o que me chama Atenção Que o cara Tava O cara tava Tão bêbado O cara tava Tão pra lá De não sei aonde Que ele não consegue Falar nada Com nada Sabe Que ele não consegue Ligar Gente A gente faz Tanta campanha Na televisão Se for dirigir Não beba Mas a gente Nunca acha Que vai acontecer Com a gente Eu tô com uma bebidinha Eu tô sã Eu consigo dirigir E são várias As desculpinhas Que a gente vai usando Que a gente vai fazendo Que eu não entendo O Davi fez Essa reportagem E você vai acompanhar Ela agora Na íntegra Contando essa história Desse acidente Só corrigindo aqui O acidente Foi com motociclista Não foi com Um ciclista Na tela Motorista com sinais De embriaguez Atropelou e matou Um motociclista De 50 anos Por volta das 19 horas Desse último dia 9 Na BR-153 Entre os setores Vila Couto Magalhães E Barros Aqui em Araguaína Um jovem De 17 anos Que estava Numa motocicleta Também foi atingido E ficou gravemente ferido A vítima foi identificada Como Antônio Maciel Matos O carro Um Chevrolet Prisma Era conduzido Por Antônio Henrique Olha Você vai vendo o cara O cara está Totalmente Embriagado Gente O cara está Totalmente Embriagado Olha aí Ele fica ali Deitado Dentro Dessa 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 vala Que fica entre Uma pista e outra Da BR-153 Eu vejo Um sinal De despreocupação Desse cara Eu vejo Que ele está Não está preocupado Ele não está Preocupado De jeito algum Com essa situação Olha Os vídeos feitos Por populares Você vai vendo O corpo Do jovem ao chão Você vai vendo Muita gente É Gente É complicado É complicado Trazer notícias Como essas Aqui na televisão Porque isso Poderia ser evitado Como assim Poderia ser evitado Claro que poderia ser evitado A gente não sabe Quem vai ser A próxima vítima Sabe por que? Porque a ignorância Da gente É tão grande A nossa ignorância A sua ignorância É tão grande Você acha que nunca Vai acontecer com você Tá Repara o recado Aqui pra mim Davi Por favor Olha então Gente É muito Especial Inteligente E urgente Que nós vamos respeitar As leis de trânsito A da velocidade De não dirigir Embriagado É isso que eu peço Por favor Deixa eu dar um recado Especial pra você Agora Vem aqui pra mim A gente está fazendo Essa nova mudança Esse novo momento Deixa eu puxar Aqui com ele Vem pra cá Aqui está bom pra mim Gente Gente eu quero falar Pra vocês agora Desse IBBL Aqui Que é o nosso Purificador Que está no momento Especial Gente você que quer Comprar o seu purificador Você vai lá Na Planeta Água A sua fonte Particular de água Eu tenho aqui Esse purificador Da IBBL Que ele gela Muito bem E ele também Tem uma luzinha Aqui ó Do refil Bacteriológico Por exemplo Chegou a hora Venceu o seu refil Vai acender Uma luzinha vermelha Aqui Isso mesmo Monta aqui pra mim Diretor Vai acender A luzinha vermelha Só o IBBL Tem A maioria Dos infectologistas Que São contra Essa questão Da água De torneira Que você também Deveria ser Sabe o que eles fazem Eles recomendam Eles usam O IBBL Olha E está com a promoção Está com preço Especial Lá Na Planeta Água Você quer comprar Um purificador Você vai lá Na Planeta Água E você vai comprar Um purificador Nós temos a partir De 999 Isso mesmo Ah o Alisson Que isso Você pode parcelar Também Isso mesmo IBBL Purificador Que tem esse refio Que é o diferencial Dos outros purificadores Aí E lembrando Que os infectologistas As pessoas que Cuidam da nossa saúde Isso mesmo Que cuidam da sua saúde Eles recomendam IBBL E eu vou dizer Um negócio pra você Esse aqui É bem gostoso Sabe por quê? Você pode Botar gente O tempo inteiro Na sua casa Fazer fila Que a água Não vai ficar quente Não O gelado Sempre vai ser gelado E o natural Sempre vai ser natural O IBBL Esse eu recomendo Pra você Meu amigo Esse eu recomendo Pra você Minha amiga IBBL Purificador É na Planeta Água Nós temos De várias cores Temos o branco Temos o preto Também E você quer comprar O seu Vai lá Na Planeta Água Sua fonte Particular de água A Planeta Água Dispõe de uma linha Completa de purificadores E bebedouros Residencial Comercial E industrial De água gelada E natural Garantindo água pura E cristalina Com economia E praticidade E tem mais A Planeta Água É a revenda Exclusiva em máquinas De gel Cubo E escama Everest Manutenção E assistência técnica Especializada Multimartes Final Feite sua saúde Beba água Com qualidade É, importa Pra frente 3414 3402 É Planeta Água Sua fonte Particular de água Olha Vem pra cá agora Porque nós estamos Falando de coisa boa Claro Nós estamos falando De vida De água E eu gostaria De chamar a atenção De vocês agora Gente Porque essa ponte Essa ponte Anjo Gabriel Ela é uma ponte Que Eu não entendo Fizeram uma ponte Bem pequena Bem estreita E Vários acidentes Ali dificilmente Não dá fatalidade Dificilmente Não dá morte E ontem Um motorista De ônibus Morreu O Samu Chegou ao local Tentou fazer A reanimação Ali dele Que é o Luiz Carlos E Segundo informações Ele não conseguiu Resistir Morreu ainda Ali no local Mesmo o Samu Tentando fazer A reanimação Tentando socorrer Ali Eu não sei O que a gente Tem que fazer Se é uma ponte Logo do outro lado Se é só Vai ou não vem Sabe Eu acho que o principal É a iluminação Da ponte Porque as vezes Tem iluminação As vezes tem um Sem vergonha Que vai lá E rouba A fiação Da energia Da ponte Da iluminação De energia Nação Aí eu não entendo isso O cara vai lá As vezes ele rouba As vezes ele é A própria Vítima Do acidente É uma confusão Total Mas eu acho Que o que precisa Logo Resolver Essa Essa ponte Ela tem que ser dupla Igual a da Via Lago A ponte da Via Lago Tem sua parte que vai E a sua parte que vem Ou seja Ela Não vai ter esse problema Por enquanto Agora ali Além de ser estreito Os caras passam Numa velocidade Que só Deus Na casa Essa matéria Está pronta Diretor Eu quero Acompanhar Essa reportagem Porque me chama Bastante atenção Esse acidente Na ponte Anjo Gabriel É o primeiro Acidente de 2021 E A pessoa que morreu É uma pessoa Até Conhecida De amigos E foi Chocante Ontem Esse caso Até porque É Foi já a noite Claro Sem iluminação Tudo escuro E bem na hora Do acidente O meu amigo Deon Alves Mas conheci O Deon Loucuro Fez algumas imagens E caminhou Para a nossa equipe E Não houve O que fazer Muito Até porque A gravidade Do acidente Levou logo A vida Do Luiz Você vai Acompanhar A reportagem Que vai contar Mais detalhes Sobre esse caso Na tela Um motociclista De 34 anos Morreu após Sofrer um acidente Grave Na ponte Anjo Gabriel Que liga os setores Jardim Paulista E Lago Sul Aqui em Araguaína O acidente O acidente ocorreu Na noite Dessa segunda-feira Por volta Das 19 horas A vítima foi identificado Como Luiz Carlos Berzerra De Alencar Uma equipe da PM Patrulhava pela região E chegou ao local Pouco tempo depois Do acidente Segundo a polícia A vítima trafegava Numa moto Honda Titã vermelha E seguia rumo Ao setor Lago Sul Luiz Carlos Colidiu na traseira De uma moto Que estava Na sua frente Perdeu o controle E bateu de frente Com a terceira moto Uma Pop 100 Que vinha no sentido Contrário Ele teve graves Ferimentos E foi atendido Pelo SAMU Os socorristas Chegaram a colocá-lo Dentro da viatura Mas ele não resistiu E morreu ainda No local O corpo foi levado Para o IML As informações São de que Luiz Carlos Trabalhava como motorista Já foi taxista E motorista De ônibus Na antiga Viação Lontra E na atual Passaredo Segundo as testemunhas A falta de iluminação Pública na Ponte Anjo Gabriel Pode ter contribuído Para o acidente À noite O local é Completamente escuro No mês de dezembro Moradores do Lago Sul Protestaram Para cobrar Iluminação Pública No bairro O problema Ainda persiste E gera Insegurança Para a população Gostaria de levar Aqui as minhas Condolências À família Do Luiz E dizer que Eu não tenho certeza Se essa ponte É de gestão Do Lago Ou se é Da Prefeitura Municipal Mas o que me parece É Que é da gestão Municipal Eu gostaria de pedir ao prefeito Wagner E pedir A População Faça uma manifestação Uma nota Sei lá Alguma coisa Alguma coisa tem que acontecer Essa ponte não pode ficar assim Tem que Algum deputado Algum político Tem que mandar uma emenda Para fazer a outra parte Dessa ponte O outro lado Ali Quando você vem Em alta velocidade No meio No que divide Que seria só uma pista Uma pista Que vai Para o setor Que vem do setor Tem uma Chama de tartaruga Que fica ali no meio Chama de tartaruga E ali o cara vem Em alta velocidade Como está escuro Se ele bombear E bater numa tartaruga Daquela ali Meu amigo É fatal É Como diz o outro É na hora Então Eu gostaria De chamar a atenção Das autoridades De Araguaína Para a gente Observar Quantas pessoas Vão ter que morrer Nessa ponte Para um dia Vocês tomar Uma satisfação Tomar uma Dar uma satisfação Para a população De Araguaína Porque ali tem Muita gente Tem os moradores Do lago Tem os moradores Do Galavéu Tem os moradores Daquela região De Chacra Tem os moradores Da outra parte Do lago Tá Se você faz um setor Daquele outro lado Do lado Você tem que dar Condição de mobilidade Para as pessoas É isso que tem que acontecer Se você faz Um setor Com tanta gente Do outro lado É claro Que você tem que fazer Uma forma De locomoção Sabe Para todo mundo A maioria do povo De Araguaína Usa moto E tem alguns também Que são irresponsáveis É alta velocidade O tempo todo A informação Que nós temos aqui Segundo informações É de que a moto Do Luiz Carlos É que bateu Em uma moto bis E uma terceira moto Uma Pop 100 Acabou também Se envolvendo Em um acidente Uma mulher Uma moça Ficou ferida E foi socorrida Pelo SAMU Acidente gravíssimo A informação que eu tenho Também É que ele bateu A cabeça E por isso Ele não teve Chance de vida Porque foi muito grave O acidente Eu gostaria De chamar a atenção Da Câmara Municipal E do Prefeito Municipal De Araguaína Vamos resolver Esse problema Da ponte Anjos Gabriel Eu não sei Em que pé está Se vai ter Uma outra ponte Vai duplicar Aquela via Ou não vai Eu não sei O que vai acontecer Eu sei Que ali Naquela região Do outro lado Do lago Moram Pelo menos Pelo menos Umas 20 mil A 30 mil pessoas É mais ou menos isso Juntando o pessoal Das chacras Com os setores Ali com aquela região É pelo menos isso Então nós temos Que ter mobilidade Temos a ponte Da Via Lago Que ela é duplicada E nós temos Esse outro lado Ali que é a região Do Lago Azul Que precisa ser resolvido O Lago Sul E os moradores Do Lago Azul Sempre passam ali Para ter acesso A região da Feirinha Para ter acesso A região do Setor Seu Azul Do Jardim Paulista Da Vila Ribeiro Essa outra parte Da cidade E é o que precisa Ser resolvido Bom É o Alô Tocantins Dando essa bronca Para resolver Esse problema E nós não temos Mais vítimas No que se diz respeito Essa falta de iluminação E essa ponte estreita Que é a ponte Anjo Gabriel Obrigado pela sua companhia Obrigado pela sua audiência Alô você Alô Tocantins Participe do nosso programa Mante o WhatsApp Para a gente Mostra aqui para mim A roleta Roleta premiada A roleta do provão Do povão Do provão Hoje eu estou todo atrapalhado Estou falando errado Mostra aqui a roleta para mim Vem aqui Marju Isso aí Ele não quer aparecer 9278203 Eu quero agradecer O meu amigo Henrique Deixa eu ver aqui O nome dele Que nos ajudou Na nova plástica Do nosso programa E deve estar Nos acompanhando Através do nosso Facebook Deixa eu ver Se eu falo aqui com ele É o David Henrique Ele é lá de Pernambuco E ele Tem acompanhado A nossa programação E tem nos ajudado Bastante Ele que fez Essa plástica Aqui do telefone Da vinheta E eu quero agradecer Ele sempre nos assistiu Pelo Facebook E se propôs A fazer Essa plástica Maravilhosa Do Alô Tocantins E eu agradeço Você meu amigo David Henrique Aquele abraço Para você Muito obrigado E você mostra O seu profissionalismo Como faz Doze horas Mais quarenta e um minutos Doze mais quarenta e um Na tela Da TV Araguaína Hã? Você está querendo O número dele? Hã? Hã? O Instagram Bota aí meu Instagram Hã? O meu ou o dele? Ah, o dele? Você quer colocar aí? Vamos lá Coloca na barrinha aí Que eu vou colocar aqui O Instagram dele aqui Deixa eu ver se eu tenho ele aqui É o David Henrique Ah, depois do intervalo Eu vou divulgar ele aqui No Instagram Eu vou colocar aqui na tela A gente mostra ele E quem quiser seguir ele Ele é muito gente boa Ó, o povo está mandando mensagem Aqui nesse programa Oi, boa tarde Eu sou a André Do Santa Terezinha Quero participar Da roleta Minha cor é vermelha Oi, aqui é a Poliana Do JK Alô Poliana Obrigado pela audiência Oi, eu sou a Milka É... De Araguaína Estou ligado no seu programa Quero participar da roleta Alô Milka Obrigado pela audiência Juntos e misturados Aqui no nosso programa É... O Alô Tocantins Né? Hã? Facebook O Alisson Silva Oficial Você que nos assiste Pelo Facebook Muito obrigado pela audiência Tem que falar pra mim Né? Vocês sabem que hoje Aqui tá... Hoje Esse apresentador aqui Não tá falso não Não tá falso não Um abraço Um abraço Pra meu amigo Alan Brasil Que tá assistindo O nosso programa Alô Alan Brasil Oficial Tá aí o nosso Instagram Na tela Escolha a sua cor Escolha a sua cor Porque eu vou dar o prêmio agora Eu vou premiar o nosso povo Você que tá assistindo o programa Alô Tocantins Pode ganhar prêmio Manda mensagem Não liga Só manda mensagem Um abraço É pra minha amiga Kézia Isso mesmo Olá Boa tarde Olhando o seu programa aqui É muito especial Mas gostaria de fazer Uma pergunta Por que o prefeito Ronaldo Dimas Mandou tirar todas As tartarugas Da cidade Isso tá causando acidente Quando ele era prefeito Né? Ah tá O pessoal tá reclamando aqui Na verdade Aquelas tartaruguinhas Na cidade Que tinha aqui Houve uma ação Do Ministério Público Pra remoção delas Houve uma briga judicial O prefeito Tinha deixado Porque ele é casca dura Mesmo Mas havia já Uma determinação judicial Pra retirada Dessa tartaruga Porque segundo o Código De Trânsito Brasileiro Elas são ilegais Elas não podem Ficar aí E agora tem que criar Outra forma Colocar lombadas Né? Tem que criar Outra forma de Coibir a alta velocidade Porque o pessoal Não perdoa não Mas muito obrigado Kézia Oi Eu sou a Milka Minha cor é vermelha Eu sou do Costa Esmeralda Milka Obrigado pela audiência Oi boa tarde Aqui um alô Para o Sebastião Do Maracanã A minha cor é vermelho Vamos dar um prêmio agora Vamos Qual o prêmio Que você gostaria de dar O que você gostaria de dar Hã? Não Eu estou falando do prêmio Hã? Stark Lunch Vamos agora Vamos dar um lanche Gente ligando no Honda Tocantins Vamos participar Vamos participar Deixa eu ver Não liga normal Liga pelo WhatsApp Não é pelo Instagram não Liga pelo WhatsApp Oi Manda um abraço Para a Ângela Do Santa Terezinha Tem muita gente nova Participando do programa Liga 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 aí Agora eu vou atender Agora eu vou atender É a TV Araguaína Ao vivo Ao vivo Ao vivo Deixa eu ver quem está participando aqui do nosso programa Oi Quem fala? Ao vivo Quem fala é Kelly É Kelly de onde Kelly? Do Lagazum Do Lagazum Qual a cor que você escolhe Kelly? Preta Preto Então vamos lá Vamos no preto Para o pessoal do Lagazum A Kelly está participando do programa Ele escolheu a cor preta Se der preto ela ganha Se não der ela perde Se der o preto ela ganha Se não der ela perde É o Honda Tocantins Que agora é a Loto Tocantins Viu gente? E o apresentador não acostumou com o nome não Vamos ver se vai dar preto Se der o preto vai ganhar Se não der Aí ela perde Vem preto Vem preto Vem 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 Vamos ver Deu preto ou não Ganhou Aê Parabéns Kelly Você quer mandar alô para alguém? Quer mandar abraço? Mandar alô para o Pernambuco Refrigeração Pernambuco Refrigeração E quem mais? Refrigeração Pernambuco Refrigeração E quem mais? Para o meu irmão Para a minha irmã Tá ok Manda seu nome Manda seu nome completo aí Que eu vou autorizar você Pegar o lanche lá Um abraço Até mais Olha aí Olha aí Aquele lá do Lago Azul Participando do nosso programa O povo tá ligando Tá mandando mensagem Oi eu quero participar do sorteio Oi tudo bem? Obrigado pela audiência Oi boa tarde Manda um alô aqui pro pessoal do Parque Bom Viver Meu nome é Edivan Alô Edivan Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho O Ronda Tocantins Ao vivo Na tela da sua televisão Muito obrigado 12 mais 47 Alô Tocantins Davi Vem aqui Davi Como é que é o nome Davi? Alô Alô Não liga normal Não liga normal Manda mensagem Manda o seu setor É porque o nome tá lá em cima Entendeu? É porque o nome tá lá em cima Aí eu Entendeu? Aí eu não acostumei muito ainda E o nome tá lá em cima Tá aqui Tá aqui em cima Obrigado Obrigado Maju Tripé O que é que nós tem aí Tripé? Ainda tem mais coisas Daqui a pouco você vai acompanhar O homicídio Lá no Jardim Serra Dourada Daqui a pouco No nosso programa E tem mais prêmios E tem mais prêmios E tem mais prêmios Qual cor você escolheria? É Vermelho Você que tá em casa Qual cor você escolheria? Não liga agora Manda pra mim Qual cor você escolheria? Manda pra mim aqui no zap 992782003 Vamos girar Se der vermelho Você vai ganhar um lanche lá do Stark Lunch Tá bom? Se der vermelho Você vai ganhar um lanche lá Viu Davi? Vamos ver Vamos ver se o Davi tem sorte Vermelho pro Davi Aqui também O nosso repórter também pode ganhar um prêmio Vamos ver se ele tem sorte Não vai Não vai dar vermelho Não vai dar vermelho Vai perder 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 Davi Você não vai ganhar lanche Você não vai ganhar nada Roleta Se você der o lanche pro Davi Eu vou demitir você Roleta Vai dar Vai dar Não vai dar vermelho Não vai dar vermelho Vai voltar Aêêêêêê Perdeu Davi Viu? Você obedeceu o patrão Então você fica mais uns dias aqui no programa Tá bom? Alô tocantilo Agora eu falei certo Muito obrigado Pela companhia Pela audiência Deixa eu ver se tem alguém pelo Facebook Daqui a pouco Vamos divulgar o Instagram do meu amigo David Henrique, ele que fez a nova plástica do nosso programa. E eu quero agradecer mais uma vez ele, que é lá do estado de Pernambuco e nos assiste sempre pela internet. Deixa eu ver aqui, Murilo Augusto, acabei de mandar uma mensagem. Obrigado meu amigo Murilo pela audiência, obrigado pelo carinho grande, Alain Brasil de Araguanã. Araguanã, Pissarra, toda a região. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Deixa eu ver quem mais aqui, está assistindo o programa. Oi, boa tarde. É a Elita Moura do setor Itaipu, que quer a cor vermelha. Elita, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Oi, eu quero a cor preta. É o Fernando do Lago Azul. Obrigado, Fernando, pela audiência. Deixa eu ver quem mais. Um mandou aqui, depois apagou, é assim mesmo? Depois a gente vai ver. Deixa eu ver quem mais. Oi, eu quero participar do sorteio. Minha cor é vermelha. Thiago, boa tarde, Alisson. Aqui é o Thiago do setor urbano. Eu quero vermelho. Tá bom, ó. O Davi escolheu vermelho aqui, ó. E perdeu, né? Não deu certo dessa vez. Vai ligando, vai mandando mensagem e vai participando do nosso programa. Doze horas mais cinquenta minutos. No próximo bloco você vai acompanhar. Que o homem foi executado no Jardim Serra Doura. A execução foi a queima-roupa. Ele estava com um capacete. Você vai acompanhar mais detalhes desse crime daqui a pouco no nosso programa. Não mude de canal. Não sai daí. O Alô Tocantins volta já já. O pneu do carro está careca? O Atacadão Pneus é a solução pra você. Temos diversas marcas e aros para atender sua necessidade. Atacadão Pneus tem serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, além de uma completa mecânica com profissionais qualificados. Preço? O melhor da cidade. Não rode com o pneu careca. Venha para o Atacadão Pneus e Auto Center. Lugar de preço baixo. Mais baixo que sutiã de cobra. Avenida Santos Dumont 262, abaixo da rodoviária Araguaína. Atenção você que está reclamando de dores no corpo. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está com dor na coluna e não sabe o problema. Eu já sei. O seu colchão está mal. Precisa ser trocado. Então vem pra cá. Empore colchões magnéticos. Nós temos o atendimento de qualidade para melhorar a sua saúde e você dormir bem. Acordar com um humor radiante. Pra isso, você precisa vir conhecer os nossos melhores colchões. E nós temos as melhores formas de pagamento também. Olha que legal. Pra você escolher e pra você dormir com qualidade. Empore colchões fica na Avenida Cônigo João Lima, ao lado das lojas americanas. O telefone, anota aí, 9235-6808, 992-35-6808. É a loja da família, porque aqui com certeza você vai encontrar os seus sonhos. Não está sonhando, está tendo pesadelo? O problema é o seu colchão. Venha trocar. Vem pra cá. Empore colchões, a loja da família. A Planeta Água dispõe de uma linha completa de purificadores e bebedouros residencial, comercial e industrial. De água gelada e natural, garantindo água pura e cristalina, com economia e praticidade. E tem mais. A Planeta Água é a revenda exclusiva em máquinas de gelo, cubo e escama Everest. Manutenção e assistência técnica especializada multimarcas. Respeite sua saúde. Beba água com qualidade. Inaugurou o Bike Shop do Grupo Bicicletão. Bicicletas de várias marcas e modelos em todos os aros. Oficina especializada. Ambiente climatizado, espaço amplo e moderno para melhor lhe atender. Estamos com ótimas formas de pagamento sem juros. Grupo Bicicletão. Solução em duas rodas. Avenida Filadélfia em frente ao Baratão Prêmio. Telefones 6321128070 e 63992286513. Inaugurou o Bike Shop do Grupo Bicicletão. O Donto Vida Sorriso Araguaína. Uma clínica com profissionais especializados que leva a satisfação do seu sorriso a sério. Oferecemos a você e sua família todos os tipos de tratamento odontológico. Para você sorrir melhor e com qualidade. Agora sorrir ficou ainda mais fácil. O Donto Vida Sorriso Araguaína. Porque sorrir faz bem. Avenida Cônego João Lima em frente a PagMenos. Telefone 999795588. Saia na frente com uma conexão de internet banda larga de ultra velocidade com a fibra ótica Aranet. Internet com qualidade para você navegar, assistir vídeos e fazer downloads. Planos de 100 mega por apenas 100 reais. Suporte especializado com atendimento rápido. Internet via rádio e fibra ótica. Mais velocidade e estabilidade para sua conexão 24 horas. Assine já. 0800-642-1492. Aranet Vibra. Conectando gente com a gente. E aí E aí Barbearia Estilo Marcos R Agora também totalmente climatizado e com mais espaço e mais conforto para você Com uma mega promoção no corte de cabelo e na barba Com um estilo único, próprio e sofisticado Agende o seu horário conosco 99215 3804 Barbearia Estilo Marcos R Jesus Cristo, restaura a vida Centro de Recuperação Leão de Judá Ligue 8451-6008 e ajude-nos Salvar vidas é possível sim Hotel Castelo, o conforto que você e sua família merece Com as curiosidades do estilo medieval Hotel Castelo, Palmas Tocantins, Altamira Pará, Serra Gaúcha e Fortaleza Ceará Hotel Castelo, sua casa fora de casa Reservas, 63-3215-1945 63-3215-1945 Hotel Castelo Inaugurou o Bike Shop do Grupo Bicicletão Bicicletas de várias marcas e modelos em todos os aros Oficina especializada Ambiente climatizado, espaço amplo e moderno para melhor lhe atender Estamos com ótimas formas de pagamento sem juros Grupo Bicicletão Solução em duas rodas Avenida Filadelfa em frente ao Baratão Prêmio Telefones 63-2112-8070 e 63-992-286513 Inaugurou o Bike Shop do Grupo Bicicletão A Planeta Água dispõe de uma linha completa de purificadores e bebedouros Residencial, comercial e industrial De água gelada e natural Garantindo água pura e cristalina Com economia e praticidade E tem mais A Planeta Água É a revenda exclusiva em máquinas de gel, cubo e escama Everest Manutenção e assistência técnica especializada multimartas Respeite sua saúde Beba água com qualidade O Donto Vida Sorriso Araguaína Uma clínica com profissionais especializados Que leva a satisfação do seu sorriso a sério Oferecemos a você e sua família Todos os tipos de tratamento odontológico Pra você sorrir melhor e com qualidade Agora sorrir ficou ainda mais fácil O Donto Vida Sorriso Araguaína Porque sorrir faz bem Avenida Cônego João Lima em frente a PagMenos Telefone 999-79-5588 O pneu do carro está careca? O Atacadão Pneus é a solução pra você Temos diversas marcas e aros para atender sua necessidade Alô minha gente Alô você Estamos de volta ou não? Hã? Tamo ou não tamo? Aqui nós estamos com as comunicações diferenciadas Um fala acolá, o outro grita da acolá E eu tenho que adivinhar o que é que estão falando na verdade O que foi? Hã? Tá, então vamos lá Bota aí o Instagram do nosso amigo David Henrique Né? Coloca aí na tela aí Deixa eu ver um no cofico Pra cá ou pra lá? Hã? Aqui tá bom? Vai, dá um zoom aí Porque senão não divulga direito o menino Vamos lá gente Segue ele aí É o David Henrique Ele que tá nos ajudando aqui O Instagram Tem como dar um zoom lá nele lá? Porque senão o pessoal não vai pegar o endereço dele É David É bem diferente, né? É D E Y V Pensa num Instagram difícil pra seguir Tem como aí botar isso? É o David Henrique Galera que tá assistindo o nosso programa Que quiser seguir ele Segue lá Ele é um cara gente boa Ele gosta de TV Divulga várias coisas da televisão Tá administrando a nossa página do programa Alô Tocantins Vamos ver se tem alguém que tá assistindo esse programa Que vai Eu quero um seguidor pro David Um seguidor Apesar de que esse endereço dele é muito ruim Pra poder mandar Pra poder seguir Que tem várias letras Vamos ver se vai dar um seguidor pra ele aqui Vamos ver Pelo menos um Pelo menos um diretor Pelo menos um aqui nessa televisão Pelo amor de Deus Deixa eu ver se eu tenho essa audiência ou não 402 Vamos ver se vai 403 Eu só quero 403 O David É que fez a nova plástica Essas vinhetas aí Esses nomes que tá aparecendo aqui Vamos ver se eu tenho esse seguidor Vamos ver Não tem Não tem Esse programa aqui não tem ninguém no Instagram Eu vou largar de mão esse trem Vamos ver Tem ou não tem gente? É porque tá difícil o nome dele Ó Um já foi Um já foi 403 Agora eu botei fé Esse programinha aqui tem uma audiênciazinha na internet 404 Vamos ver David Henrique Ele é nordestino Sagittariano Apaixonado por televisão Aí ele botou um site aqui Ele tem vários Alguns posts aqui Deixa eu botar aqui a cara dele aqui Ele que fez toda a programação aqui da gente E está nos auxiliando Sigam ele que vocês vão estar Vendo todas as novidades do nosso programa Porque ele vai estar sempre divulgando a gente Deixa eu ver se tem mais Segue ele aí gente David Henrique Está no Instagram E ele vai estar administrando a nossa página Vamos ver Vamos fazer assim Quem seguir ele agora Por último ele vai printar lá O que seguir ele agora Ele vai printar e mandar pra mim Eu vou dar um lanche Tem que ser aqui de Araguaína é claro né Eu vou dar um lanche Lá na Stark Lanche No Instagram No Instagram David Henrique Porque esse nome é difícil pra escrever mesmo Dá pra chegar mais perto lá do David lá Lá em cima lá direto aqui Eu estou vendo aqui no meu retorno Vamos ver se pega mais Vamos ver se pega mais esse nome É difícil pra escrever 405 Eu quero 405 agora Aqui nesse programa Esse programinha aqui Vamos ver se tem pelo menos 405 Vamos ver se tem David Henrique O que seguir agora O último que seguir Vai ganhar Um lanche Lá do Stark Lanche Tá bom Tem que seguir Tem que seguir Como é? Ah agora aí sim Ó gente Deixa eu ver Pra cá que eu vou Pra cá Aqui Foi demais Me ajuda aí seus filhos Aqui Pronto Ficou bom? Aqui tá bom? Tá bom? Vamos ver Vamos botar de novo lá Eu voltei Voltei de novo Ajuda aí que eu estou sem retorno 406 David Henrique Sigam ele aí Ó Vai lá Vou dar uma atualizada Deu 406 agora Vai seguindo O último que seguir ele Eu vou dar um lanche Lá do Stark Lanche Tá bom aqui? Tá bom aqui ó mané? Eu tô Eu tô perdidão aqui Gente segue ele aí Ele é gente boa É bacana Esse é os nossos agradecimentos Ele que nos assiste pela internet Aí pelo Facebook Ele é lá do Pernambuco né? 407 Esse programinha Só falar ainda a prêmio Que o povo vai lá E fala Ó agora eu vou seguir Né? 406 Ó o cabra já largou de seguir Não quero seguir mais Quero ser o último Pra ganhar o lanche Vai lá Segue de novo Segue de novo Mais um 407 Pronto Tá bom Esse último aí Vai ganhar Um lanche lá da Stark Lanche Muito obrigado A gente tem que fazer chantagem aqui Pro povo seguir né? Porque o povo é desse jeito Muito obrigado 409 Dana Bota aí Bota aí 409 Danou Vai lá Nilce Bota lá de novo Muito obrigado gente Pelo carinho de vocês E pela audiência Eu falo isso aqui Mas é Brincando Zoando Vocês sabem David Henrique Muito obrigado pelo carinho E tá lá 409 agora O número de seguidores Que ele conseguiu aqui Nessa brincadeirinha Vem pra cá Alô Tocantins Alô minha gente Alô meu povo É sempre bom estar com vocês Aqui na tela dessa televisão Prepara um recadinho Pra mim ali O O O O Marju Sabia que ele gosta Quando chama ele de Marju Ele fica todo felizardinho Fica todo felizinho Vem pra cá Tá bom Olha eu quero falar pra vocês agora Da Emporio Colchão Magnético Colchão Magnético gente Colchão Magnético Pra você talvez É um sonho Ou pra você talvez É um desejo Aí você pensa Ah mas é caro Colchão Magnético é caro Não é não Tire isso da sua cabeça Além de seu investimento Tá perto de você Você pode comprar Aqui eu trouxe uma demonstração Uma maquete de um colchão magnético E aqui nós temos essa espuminha verde E ela Ela combate as bactérias Os fungos Que as vezes tem no seu colchão Que você compra aí E você fala Ah mas o colchão magnético Tem o que de benefício Aí eu mostro pra você Essa espuminha verde aqui Ela combate as bactérias E os fungos Aí nós temos os imãs E os infravermelhos Pra que que serve isso Pra ajudar Aliviar as dores Que você sente Dor no corpo Dor na cabeça As dores que você sente De coluna Tudo isso Ah mas o colchão magnético Alisson Ele é duro O colchão magnético é duro Não é não O colchão magnético Não é duro não Já foi Antes era uma tábua Agora Olha só gente Olha o tanto Que é Confortável Você vai deitar aqui E você vai ter Um sono de qualidade Colchão magnético É na Emporio Colchão Magnético Que as vezes você fica preocupado O cara passa aí Vende pra você Você fala Não sei se vai ser bom Se vai ser confortável ou não Então a Emporio Colchão Magnético Nós temos fábrica própria Somos nós Que fabricamos Os nossos colchões Então Eu recomendo pra você Coloca aí na tela O telefone E o endereço Da Emporio Colchão Magnético Aonde que fica diretor Coloca pra mim na tela aí Por favor Que fica na Avenida Cônego João Lima Gente É importante demais Você que fica aí Dormindo de mau jeito Você que compra Um colchão E você não sabe Como que você vai resolver isso Você vai resolver O seu problema De coluna Bico De papagaio Essas doenças aí É dormindo bem Dormindo Confortavelmente Por isso O Emporio Colchão Se preocupou Em colocar Várias camadas Mostra aqui Várias camadas São várias camadas Isso proporciona a você Mais saúde Proporciona a você Mais chances De dormir com qualidade Porque as vezes Você dorme É o colchão de espuma Você fica assim Então dá problema na coluna E aqui As várias camadas Vai proporcionar Pra você dormir reto Da forma Correta Que é a Emporio Colchão Magnético Coloca o telefone aí na tela Mais uma vez Pra mim Da Emporio Colchão Magnético Avenida Conego João Lima Ao lado das lojas americanas Coloca na tela pra mim Um abraço Meu amigo André E pra todos Lá da Emporio Colchão Magnético Telefone 9235 6808 Colchões especiais Ortopédicos E tradicionais Se você quiser Manda o zap Até agora Que ele vai passar Os valores Pra você Emporio Colchão Magnético Pra você Dormir bem Compre o seu colchão Na loja Da família Emporio Colchão Magnético Fábrica Própria Pra você Ok Olha a gente Vai participando Do programa São 13 horas Mais 13 horas Mais 7 minutos Na capital Do Boi Gordo Na capital Econômica Do Tocantins Quem quiser Participar do programa Manda mensagem Participa junto Com a gente Interage Deixa eu ver Tem gente participando Aqui do programa Manda mensagem A Kézia Oi boa tarde Obrigado Kézia Pela audiência É onde que eu posso Pegar o lanche Ah eu vou passar O telefone Pra você O Thiago Tá mandando mensagem Oi Eu queria participar Do sorteio Da roleta O Alisson A minha cor É vermelha Já já Eu vou colocar aqui A roleta Premiada A roleta do povão Pra vocês Participarem Junto conosco Então manda mensagem 9278 2003 9278 2003 É ao vivo O nosso programa Aqui pela TV Araguaína TV Araguaína Afiliada da TV A Crítica Isso mesmo É novidade Na sua tela Alô Tocantins Olha nós só Trocamos o nome Do programa Só pra vocês Entenderem aí Trocamos o nome Do programa Pra padronizar Fica legal Fica igual a rede Então Alô Tocantins Temos o Alô Amazonas E agora Aqui em Araguaína Nós temos o Alô Tocantins Trazendo as notícias De todo o estado E as principais notícias De Araguaína Aqui na sua tela Do canal 7.1 E a nossa transmissão Pela internet Através do meu Facebook O Alisson Silva Oficial Então o Alô Tocantins O Alô Tocantins Continua Continua Trazendo as notícias As principais notícias De Araguaína E da região Olha gente Um homicídio aconteceu Aqui na cidade Araguaína E A polícia Tá investigando Esse caso E dentre essas Investigações Tem uma nova informação Desse crime Quando o homem Foi executado Lá no Jardim Serra Dourada Foi encontrado Morto Um tiro Queima-roupa Na cabeça Estava com um capacete Ainda vermelho Essas imagens Circularam Pelas redes sociais E o Davi Soares Vai trazer mais informações Pra gente agora Davi Conta pra mim Mais detalhes Desse crime No Jardim Serra Dourada Aqui em Araguaína Na tela Um homem Identificado Como Leandro Silva Ventura De 28 anos Foi encontrado Morto Na manhã Dessa segunda-feira Em uma das ruas Do loteamento Serra Dourada Em Araguaína A vítima Foi morta Com tiros Na cabeça As informações Preliminares São de que O homem Estava de capacete E levou Dois tiros Na testa E um Nas costas Ele foi encontrado Usando botinas Pretas Calça jeans E camisa preta Estava ainda Com carteira Contendo Todos os documentos O celular 306 reais Em dinheiro Além do documento De uma motocicleta Titã De cor vermelha O corpo Foi encontrado Por moradores Que faziam Caminhada Pela região O crime Pode ter ocorrido Durante a noite Já que o corpo Ainda estava Conservado Equipes Da polícia Militar Perícia Do ML Estiveram No local A polícia Civil Continua Investigando O caso A ação policial Depois que esse homem Foi encontrado Identificado como Leandro Ele que Já tinha passagem Pela polícia Já tinha envolvimento Aí com Algum mundo Da criminalidade Alguma coisa Nesse sentido E o que chama A atenção Desse caso É que ele Não teve Nenhum pertence Levado O que leva A crer Que foi Uma Execução Não sou polícia Eu não Não estou aqui Para julgar ninguém Nenhum caso Mas você vai vendo As imagens Aí O crime De fato Foi planejado Arquitetado E ele foi Executado É isso Davi No bolso dele Tinha dinheiro O celular Tinha tudo E nada Foi levado Pelos executores Ou seja Pelos assassinos Ou pelo assassino Mas Tudo permanecia Com ele É isso mesmo Aí a única coisa Que foi levada Dele foi a moto É isso A moto que ele estava Ou que poderia estar ele Foi levada Mas o dinheiro No bolso O celular Não foi levado É isso Davi O Alisson Boa tarde Direto aqui da redação A motocicleta Do homem Que foi encontrado Morto a tiros E com um capacete Na cabeça No setor Serra Dourada Aqui em Araguaína Foi encontrada Queimada Em um matagal Na manhã Ainda de segunda Feira O veículo É uma Honda Titã De cor vermelha E estava abandonado No setor universitário Segundo a polícia militar A corporação informou Que após ser acionada Uma equipe se deslocou Ao local Indicado E encontrou A moto incendiada Posteriormente Foi constatado Que o veículo Era de propriedade Do homem De 28 anos Vítima do homicídio Alisson Silva Obrigado Obrigado Davi Soares Então está aí As informações Dessa moto Do Leandro Foi encontrada No jardim No setor universitário Ele foi encontrado Morto no Serra Dourada E a moto No universitário Com ele Estava o celular E dinheiro Então se a moto Foi levada E foi queimada O que significa Dizer Que um crime Premeditado Uma organização Um roteiro Do crime Foi montado Para matar Esse homem E aí nós temos Uma situação Ele que já tinha Passagem pela polícia Então nós temos aqui Uma organização criminal Para matar o Leandro E nós temos aí O corpo encontrado Em um local E a moto encontrada Em outro local Se você sabe De alguma coisa Sobre esse crime Sobre o crime Você pode agora Ligar para o 190 Da polícia militar E você pode Informar a polícia Ou para o 197 Da polícia civil E informar a polícia Sobre esse crime Sua identidade Vai ser preservada Você não será Claro Envolvido no crime Somente as informações É que de fato Vai trazer a elucidação Dos executores Dos assassinos Ou do assassino Do Leandro Se ele tinha Passagem pela polícia Ou alguma coisa Nesse fato Se ele tinha Envolvimento Se foi acerto De contas Se alguém Mandou matar Ou se ele Provocou alguma coisa Para levar A sua morte Somente a polícia É que vai precisar Isso Após as investigações Coloca a foto Do Leandro Ainda em vida Para mim É tripé Porque eu preciso Ver Parece ser um jovem Ainda 37 anos É isso 37 É isso Que falou Sobre o Leandro É jovem 27 A 28 anos E você vê aí A barba estava grande Quando foi executado ele E a gente A gente percebe Que aqui na cidade de Araguaína O 2021 Começou violento O 2021 Começou Com muitas mortes Essas não acometidas Da Covid Mas parece que o povo Está voltando ao seu normal E o amor das pessoas Continua esfriando E aí Quando não é acidente É execução Quando é execução É briga E parece que as pessoas Estão voltando ao seu normal E não está nem aí Não está nada com nada Cada um Para o seu lado Mais ou menos isso É o que eu estou percebendo Aqui na cidade de Araguaína Aumentando os casos de Covid Os casos ativos de Covid Aumentando Mas as festas continuam Os crimes começaram A voltar a acontecer De forma gradativa Ou seja Começaram a aumentar É isso que eu estou vendo É isso Será que essa leitura Que eu estou fazendo Significa a pior Porque teve dia aqui Da gente não ter uma ocorrência sequer Teve dia aqui Semana Tivemos aqui Mês 40 dias Sem um homicídio Na cidade de Araguaína Aí chega o ano De 2021 E chega o mal Aí no coração Das pessoas Para cometer Esse tipo de barbárie Esses crimes Nojentos Aí Porque tudo Foi arquitetado Tudo foi pontuado Vai levar o cara Vai matar ele Lá dentro do mato Vai embora Pega a moto Toca fogo Para ninguém saber É mais ou menos isso E esse Erra Dourada Parece ser um lugar De desova Lá no universitário Que também é um setor Às vezes um pouco afastado Provavelmente Ninguém viu Essa moto Sendo deixada ali Mas uma coisa Eu tenho para dizer Para você Não há nada Que é feito Às escondidas Que não possa Ser revelado Então a justiça Vem E eu espero Que a polícia civil Conclua Sobre esse caso Como eu digo Aqui É 30 dias 40 dias Para a polícia Apontar Esse caso Porque Você que está Premeditando um crime Você que está Arquitetando um crime Você tem que entender Nós temos uma polícia Preparada Uma polícia Organizada Também Uma polícia Que investiga a fundo E que vai chegar em você Graças a Deus A polícia civil De Tocantins E a polícia militar São polícias idôneas São polícias Que estão Preocupadas Em dar Resultado A comunidade Não é isso? Então Tomara que logo Logo Nós vamos ter Uma solução Para esse crime O crime Do José Leandro É isso? Foi encontrado Muito obrigado Pela sua Audiência E pelo seu carinho Você que participa Do nosso programa São 13 horas Mais 18 minutos 13 mais 18 Tem a Kézia Participando do programa Obrigado Kézia Obrigado Quem mais? Oi Gostaria de participar Da roleta Eu queria a cor verde Só que verde não tem É a Irisvalda Do Bela Vista Alô Tocantins Boa tarde Irisvalda Gente Eu queria que vocês Gravassem aí Um vídeo E mandassem pra mim Olá Alisson Estou ligado aqui No Alô Tocantins Grava aí Na tela da televisão E manda pra mim Olá Alisson Eu sou fulano de tal Eu sou fulano de tal Estou ligado aqui No Alô Tocantins No setor tal E manda pra mim Pra gente colocar aqui Na tela do programa Tá bom? Não é nada difícil É bem simples Você vira o seu celular Aqui Na horizontal E você vai colocar assim E vai gravar Um vídeo selfie Olá Alisson Estou aqui assistindo Alô Tocantins Aí você pode mandar Um alô pra alguém Pode mandar um abraço E aí você manda Grava o vídeo E manda Ou pede pra alguém Gravar na frente Da televisão Pode ser a qualquer momento Na hora da programação Da TV Acrítica Ou agora Durante o nosso programa Você já pode fazer isso E mandar pra mim Tá bom? Beleza? Tranquilão? É o Alô Tocantins 13 mais 18 Olha gente Nosso programa tá 100% aqui Deixa eu dar um recado Pra você Da Odonto Vida Prepara aí tripé O recado pra mim O que que foi mais? O que você quer? Hã? Quer nada? Hã? Segue a vida, né? Segue a vida, né? Odonto Vida Sorriso Araguaína Olha você meu amigo Você minha amiga Que tá aí Com o seu sorriso Amarelado Você não consegue sorrir Você coloca a mão No rosto na hora de sorrir Você coloca a mão na boca Você também está com a sua expressão facial Que você não gosta Você não faz foto Olha os melhores profissionais Os profissionais mais qualificados Os melhores qualificados Estão na Odonto Vida Sorriso Araguaína Implante Isso você vai encontrar Muitos serviços de qualidade Lá na Odonto Vida Sorriso Araguaína A Clínica Verde Da Cônico Jolim Clínico Geral Ortodontia Tratamento de canal Extração Implante Prótese dentária Clareamento E estética Trabalhamos em um ambiente Agradável Com equipe Pronta Para diagnosticar E realizar procedimentos Necessários Para o seu tratamento Bucal Odonto Vida Sorriso Araguaína 99979 5588 Odonto Vida Sorriso Araguaína A Clínica Verde Da Cônico Jolim Em frente A PagMenos É isso aí É isso aí Odonto Vida Sorriso Araguaína Apresenta o nosso programa O Ronda Tocantins Alô Meu povo Alô minha gente Vai mandando mensagem Bota o telefone na tela Vai participando do programa Vai interagindo conosco Que é sempre bom Ter vocês aqui na tela Do nosso programa É sempre bom Interagir com vocês Aqui na tela Do nosso programa Então vai mandando mensagem 9278203 Será que tem alguém Querendo ganhar prêmios Aqui no programa Magu Traz aqui pra mim Cadê a previsão do tempo Magu Tem hoje Eu já tô Eu tô parecendo político Eu fico só prometendo Só prometendo E nada Viu Que você fica me enrolando Aqui no Alô Tocantins Tá Hein Hoje tem Hoje tem Hein Vou falar pra Maiane Fala assim Maiane O David Hoje tem Né Vou falar isso 13 mais 20 Hoje tem A previsão do tempo Chefe Vem Você tá pensando Que eu tô falando Tá pensando Que eu tô falando De que Hã Hein Magu 9278203 Vamos dar mais um prêmio Aqui o que Um chá SB Chá SB Da Rita de Cássia Você que ligar agora Tem que ligar E tem que vir buscar o prêmio Tem gente que não vem Buscar o prêmio Né Vamos lá Você que ligar agora Liga 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 Eu vou atender O primeiro que ligar Mas tem que ligar agora 9278203 Não quer ganhar o prêmio Não quer ganhar Não vou sortear 13 mais 22 Na capital do Bairro Gordo 13 mais 22 Tem gente ligando Já tem gente ligando Vai liga 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 Eu vou atender agora Já teve um que ligou Já derrubou Já saiu Vamos ver Vamos ver Vou atender aqui Só quem liga ganha Quem não liga não ganha nada Oi quem fala Elita Elita Qual a cor que você escolhe Elita Qual a cor que você escolhe Vermelho Vermelho Elita Qual o setor que você está assistindo a gente aí Isso Itaipu Setor Itaipu Vem vermelho Para a Elita Vem vermelho 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 Se der vermelho Ela ganha Se não der Ela perde Se der vermelho Ela ganha Se não der Ela perde É a Elita que está pedindo Ela está pedindo Vermelho 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 Concorrendo a um chá SB Aqui no programa Alô Tocantins Concorrendo a Vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Você Calma aí Calma aí A roleta A roleta agora decidiu Que vai girar Quase Quase Elita Quase Não foi dessa vez Muito obrigado Elita Quase que ela ganhou Quase Quase Liga aí Liga aí Liga aí Liga aí Quem mais Quem mais Quer ganhar Quem mais Quer ganhar Mais um Mais um prêmio Chá SB Eu não vou É ficar Rodando duas vezes mais Agora é só uma chance Que é para os outros Participarem E ter a chance de ganhar Dona Cícera Já está aqui conosco Oi Boa tarde Dona Cícera Oi Tudo bom Oi Boa tarde Qual a cor que você escolhe Dona Cícera Preto Então Vem o Preto Preto para a Dona Cícera Vem preto Vem preto Vem preto Se der preto Ela ganha Se não der Ela perde É a Dona Cícera Concorrendo Do Chá SB Aqui no nosso programa Ao vivo Alô Tocantins Alô Tocantins Ao vivo Olha aí É o preto Que ela escolheu Vamos ver se vai dar preto Se der o preto Ela ganha Se não der Ela perde Vem preto Vem preto Vai dar preto Vem 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 a cor Se vier o preto Agora Vai voltar A roleta Vai voltar Vai voltar Ô Dona Cícera Deu vermelho Mas muito obrigado Um abraço Aí a Dona Cícera Quase ganhou Vamos lá Mais alguém Mais alguém Liga 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 aí Liga aí No programa É o Alô Tocantins Nosso mais novo programa Oi Quem tá falando Alô Gente é ligação demais Agora ganhou Quem Oi Alessandro Alessandro De onde Alessandro Qual setor Que você tá Você tá assistindo a gente Do Araguaína Sul Alessandro Qual cor que você escolhe Fala pra mim Azul Vem azul pro Alessandro Do Araguaína Sul Concorrendo a um Chá SB No programa Alô Tocantins Nessa nova roupagem Nesse novo momento Do nosso programa Alô Tocantins Vai dar prêmio agora Prêmio pro povão Prêmio pra gente Aqui na televisão Deixa eu ver Deixa eu ver se o Alessandro Tem sorte Se der azul Não é isso que ele escolheu Ele vai ganhar Sim Se der o azul Ele ganha Se não der Já era É azul Vem azul Vem azul pro Alessandro Do Araguaína Sul Vem azul Vem 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 Gente a roleta hoje Tá difícil Obrigado Alessandro Um abraço meu irmão Não pode essa vez Olha aí Gente a roleta Tá A roleta do povão Hoje tá Hein A roleta Hein Teve um prêmio aqui Teve um prêmio Que ela Só Você só tá Conseguindo Dar um prêmio Pro programa É isso Não tô entendendo Essa roleta não Gente muito obrigado Pela audiência Pega aqui Marjo Pega aqui pra mim Deixa eu ver Vai lá Ninguém sabe Ninguém sabe Você fica preocupado Tudo que as pessoas ficam pensando Não se preocupa não Não se preocupa não 13 horas mais 27 minutos O povo tá participando Do nosso programa O povo tá interagindo conosco No próximo bloco A bronca da comunidade Você vai acompanhar A solução A prefeitura já mandou Uma nota Esclarecendo algumas coisas Pra gente aqui E você vai acompanhar No próximo bloco Mais detalhes Da bronca Ah é Tem uma previsão Do tempo E o que E uma cidade E o que Ah tá E tem um vídeo De um policial Também Que foi atingido Por um cidadão Lá no Pará Daqui a pouco Não mude de canal Não sai daí É rapidão O pneu do carro está careca? O Atacadão Pneus É a solução pra você Temos diversas marcas E aros Para atender sua necessidade Atacadão Pneus Tem serviços de alinhamento Balanceamento Troca de óleo Além de uma completa mecânica Com profissionais qualificados Preço O melhor da cidade Não rode com o pneu careca Venha para o Atacadão Pneus E Auto Center Lugar de preço baixo Mais baixo que Sutiã de Cobra Avenida Santos Dumont 262 Abaixo da rodoviária Araguaína Fones 3414-2913 Ou 99205-1082 Atenção você que está reclamando De dores no corpo Você meu amigo Você minha amiga Que está com dor na coluna E não sabe o problema Eu já sei O seu colchão está mal Precisa ser trocado Então vem pra cá Em pó e colchões magnéticos Nós temos o atendimento de qualidade Pra melhorar a sua saúde E você dormir bem Acordar com um humor radiante Pra isso você precisa vir conhecer Os nossos melhores colchões E nós temos as melhores formas de pagamento também Olha que legal Pra você escolher E pra você dormir com qualidade Em pó e colchões em pó e colchões Em pó e colchões fica na Avenida Cônigo João Lima Ao lado das lojas americanas O telefone anota aí 9235-6808 992-35-6808 É a loja da família Porque aqui com certeza Você vai encontrar Os seus sonhos Não está sonhando Está tendo pesadelo O problema é o seu colchão Venha trocar Vem pra cá Em pó e colchões A loja da família Saia na frente Com uma conexão de internet Banda larga de ultra velocidade Com a fibra ótica Aranet Internet com qualidade Para você navegar Assistir vídeos E fazer downloads Planos de 100 mega Por apenas 100 reais Suporte especializado Com atendimento rápido Internet via rádio E fibra ótica Mais velocidade E estabilidade Para sua conexão 24 horas Assine já 0800-642-1492 Aranet Fibra Conectando gente Com a gente Barbearia Estilo Marcos R Agora também Totalmente climatizado E com mais espaço E mais conforto Para você Com uma mega promoção No corte de cabelo E na barba Com um estilo único Próprio E sofisticado Agende o seu horário Conosco 992 15 38 04 Barbearia Estilo Marcos R Jesus Cristo Restaura a vida Centro de recuperação Leão de Judá Ligue 8451 6008 E ajude-nos Salvar vidas É possível sim Hotel Castelo O conforto que você e sua família merece Com as curiosidades do estilo medieval Hotel Castelo Palmas Tocantins Altamira Pará Serra Gaúcha E Fortaleza E Fortaleza Ceará Hotel Castelo Sua casa Fora de casa Reservas 63 3215 1945 63 3215 1945 Hotel Castelo Inaugurou Bike Shop do Grupo Bicicletão Bicicletas de várias marcas e modelos em todos os aros Oficina especializada Ambiente climatizado Espaço amplo e moderno para melhor lhe atender Estamos com ótimas formas de pagamento sem juros Grupo Bicicletão Solução em duas rodas Avenida Filadélfia em frente ao Baratão Prêmio Telefones 63 22112 8070 E 63 992 28 6513 Inaugurou Bike Shop do Grupo Bicicletão A Planeta Água Dispõe de uma linha completa de purificadores e bebedouros residencial, comercial e industrial De água gelada e natural Garantindo água pura e cristalina Com economia e praticidade E tem mais A Planeta Água É a revenda exclusiva em máquinas de gel, cubo e escama Everest Manutenção e assistência técnica especializada multimartas Respeite sua saúde Beba água com qualidade Comece 2021 economizando pra valer Já começou o saldo de balanço Moda Paraíba Até o dia dezesseis Descontos incríveis de até setenta por cento Nos setores de confecções, calçados, moda casa, moda praia e moda íntima E você ainda parcela suas compras em até doze vezes nos cartões Visa, Master, Gret Shop, Elo e Hipercard Saldo de balanço Moda Paraíba Até o dia dezesseis de janeiro Aproveite que tá barato Paraíba, sucesso em qualquer lugar Odonto Vida Sorriso Araguaína Uma clínica com profissionais especializados que leva a satisfação do seu sorriso a sério Oferecemos a você e sua família todos os tipos de tratamento odontológico Pra você sorrir melhor e com qualidade Agora sorrir ficou ainda mais fácil Odonto Vida Sorriso Araguaína Porque sorrir faz bem Avenida Cônego João Lima em frente a PagMenos Telefone nove noventa e nove setenta e nove cinquenta e cinco oitenta e oito Alô Tocantins, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho sempre vocês que participam do nosso programa Sempre mandam mensagens, sempre interagem conosco Me fala um pouco mais, Davi, um acidente na TO222, é isso? Agora você vai acompanhar esse caso Enquanto isso, o povo tá ligando, tá mandando mensagem, tá interagindo Já, já eu vou abrir o sorteio aqui da roleta de novo Quando eu abrir o sorteio, eu vou atender todas as ligações, tá bom? Todas as ligações Tem como colocar o telefone na tela aí, o tripé? Coloca aí o telefone na tela, que eu tenho o ganhador aqui do lanche Eu disse o último que seguisse o último que seguisse lá o Davi, o Henrique, né? Eu daria um lanche lá no Stark Lanche Aí ele me mostrou aqui, o último a seguir foi o GW Victor E ele vai ganhar um lanche lá no Stark Lanche Tem como colocar aí? Coloca na tela, aqui no nosso programa, no Honda Tocantins, que agora é Alô Tocantins Aí o apresentador dessa disfarçada, porque errou o nome do programa GW Victor, é hoje ou não? Coloca aí, o GW Victor Pode entrar em contato comigo Eu vou autorizar o lanche lá no Stark Lanche Pra você que seguiu o nosso amigo, é o David Henrique Aí, isso Graças a Deus Aleluia! Depois de mil e ano GW Victor, obrigado aí Pela interatividade conosco e a todos os nossos telespectadores Ainda vamos fazer isso aqui, que é divulgar, que é interagir, que é participar juntamente conosco Vai participando do programa, vai mandando mensagem e vai interagindo Já, já eu vou fazer o sorteio da Roleta, tá bom? Quero mandar um abraço pra todos que estão acompanhando o nosso programa E já, já eu vou fazer Quando eu fizer, eu chamo aí, vocês ligam Mas por enquanto, esperam Que agora nós vamos à nossa reportagem Acidente na tela 222 Na tela O jovem Igor Lucas Conceição Santos De 25 anos Foi encontrado morto às margens da rodovia TO 222 Próximo ao setor Barra da Grota, em Araguaína No início da manhã desse domingo Ele morava na cidade de Muricilândia Onde era muito conhecido e amigo da comunidade O rapaz estava caído a cerca de 10 metros da própria motocicleta Um abis de cor vermelha No local havia marcas de frenagem de outro veículo E uma carenagem de um para-choque frontal De um carro de cor prata Possivelmente envolvido nesse acidente O batalhão de polícia militar rodoviário e divisas Informou que não houve testemunhas Para relatar o que realmente aconteceu A perícia analisou a cena do acidente E o corpo do jovem foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal de Araguaína A tragédia chocou os moradores de Muricilândia A suspeita é de que ele tenha sido atropelado E o condutor envolvido fugiu Sem prestar socorro A polícia civil vai investigar o caso Gente Eu gostaria de chamar a atenção aqui Porque eu disse No começo do programa Que muitos acidentes Muitos homicídios E mais um acidente como esse Eu queria fazer um apelo Para a pessoa que provocou esse acidente Que ela se apresentasse Voluntariamente Na polícia civil Porque a informação que nós temos É que foram populares Que encontraram o Igor Caído ao chão Se tiver as imagens Pode colocar mais uma vez, por favor É... Um caso que chama bastante atenção A falta de humanidade das pessoas Na falta de humanidade Com a pessoa O Igor Tinha 25 anos de idade Era de Muricilândia Segundo informações E ele foi encontrado morto Por pessoas que passavam ali Você vê a motocicleta caída Você vê o corpo lá Gente, olha o tanto que assombroso Você está passando na Teó 222 E você perceber Uma pessoa caída E já sem vida Isso é assombroso Isso mostra a falta de humanidade Do indivíduo Que provocou esse acidente Coloca a imagem, por favor Para mim, Nilson Isso mostra a falta de humanidade De respeito Talvez a pessoa se assustou É claro Ficou com medo de ser linchado Ou de sofrer represálias Mas nada justifica Isso Então eu quero pedir Aqui você que sabe Quem foi A pessoa que provocou Esse acidente Para você denunciar Para a polícia E você Que provocou Esse acidente Eu queria que você Se apresentasse A polícia Voluntariamente Preso Você não vai ficar Você vai responder Pelo crime Que você cometeu Que foi Eu não sei se foi O culposo Ou não Mas você fugiu Se fugiu Você já perdeu Total Promissão de socorro Você já perdeu Total Credibilidade Aqui Ah mas eu Eu não sabia O Alisson Foi assim sem querer Eu estava vindo Ele entrou Tudo bem Você vai dar A sua versão Da história Só o que Que nós temos Hoje É a história É uma versão De um cara Que provocou Um homem Ou uma mulher Que provocou Um acidente E foi omisso É isso que eu tenho Aqui nesse programa Hoje Eu não tenho A sua fala Se você quiser Se defender Você se defenda Mas eu gostaria De ressaltar A falta de respeito E de humanidade Dessa pessoa Que causou Esse acidente E não socorreu Igor Quantas pessoas Irresponsáveis Nós temos Mas Eu fiquei nervoso Fiquei nervosa Eu não sabia O que fazer Aí eu tive que correr Ali Eu tive que Gente Pelo amor de Deus Por favor Omissão de socorro Aí Apresente-se A polícia Eu acredito Na investigação Da nossa polícia Civil E Nós vamos também Resolver esse caso Com Deus na frente E com fé em Deus Nós vamos resolver População de Muricilândia Meu abraço E os meus sentimentos A família do Igor 25 anos de idade Tão jovem Ele era também Funcionário público Não é isso? Previsão do tempo Já está pronta Laura? Previsão do tempo Com a voz de Marejane? Mararejane Na tela E hoje Pararaguaína É de sol Com muitas nuvens Durante o dia Períodos nublados Com chuva A qualquer hora Com mínimo de 22 E a máxima de 28 A umidade relativa Do ar É de 93% Aí Foi muito rápido Essa previsão do tempo Foi uma chuvinha Muito ligeira Choveu Qual que é a previsão Do tempo Em Araguaína? Choveu hoje E amanhã também Pronto Acabou Essa é a previsão Do tempo Da nossa cidade Qual que é a previsão Do tempo Em Araguaína? É só hoje Amanhã Depois Pronto Lascou É mais ou menos isso Amanhã Ela vai falar mais Ela vai falar assim Olha A umidade do ar É não sei o que Vai fazer sol Lá no Araguaína Sul Mas aqui Por sonho dourado Não tem sol Tem que ser Mais ou menos assim Tem dia Que eu estou aqui Na televisão Pau d'água Caindo Chego lá em casa Está tudo seco Esse é o nosso Brasil País tropical O país onde está Covendo aqui Aco lá não chove E aí quando Precisa de água Aqui vem É raio Porque eu nunca Vi uma televisão Para cair mais raio Do que aqui Deus me perdoe Quem for católico São Pedro Porque Pelo amor de Deus Mas aqui tem uma Essa era a Guaína Tocantins Cai aqui de raio Você tem a informação Diz que cai Quantos raios por hora Não sei Essa semana Foi mais Não foi tão aliviado Porque caiu aqui Na TV Um não sei Dois ou três O Charles que o diga O Charles que fica ali Todo o senhor Mais um Dizia se está lá Aí dizia se o senhor Oh meu Deus O Charles que fica Todo trêmulo ali Com essa Chuvarada toda Treze horas Mais quarenta e quatro minutos Vamos para a roleta Vamos para a roleta Agora você pode ligar Um abraço Para o Wagner Boa tarde Para o Wagner Acho que quem está mandando É o Lucas Gabriel Obrigado Lucas Gabriel Pela audiência Pelo carinho Vamos agora fazer um sorteio De um corte de cabelo Lá no meu amigo Marcos R. Barbestilo Está aqui A roleta Já está tudo ok Vamos lá Liguem aí meu povo Liguem Liguem para mim Liguem para mim Deixa eu ver aqui Deixa eu atender O nosso telespectador Oi quem está falando Oi tudo bom Boa tarde Boa tarde É o João Carneiro Seu João Carneiro O senhor fala de onde Seu João Eu falo aqui da chaca Remanço das águas É que próximo Liguem boy Campeiro Chaca do Campeiro Faz dia que você não ligava aqui O senhor estava de férias Estava viajando É Eu estava na Caldas Novas Ah O senhor é chique Minha filha mora em Caldas Novas E eu estou sempre lá Ah O senhor é chique demais O senhor estava em Caldas Novas Qual é a cor que o senhor escolhe Para concorrer Um corte de cabelo Lá no Marcos R Qual a cor que você escolhe Eu vou escolher o vermelho Vermelho Então vem o vermelho Vermelho pro seu João Vermelho Vermelho É ao vivo o nosso programa Alô Tocantins Alô Araguaína Alô Cidade Alô você Alô meu povo Tá aí Tá aí Vamos ver Ele escolheu o vermelho Se vier vermelho ele ganha Se não vier ele perde Se der vermelho é ao vivo Vermelho ele ganha Vermelho ele ganha Seu João está concorrendo Aqui conosco agora Concorrendo Um corte de cabelo Lá no meu amigo Marcos Zé Vai voltar a rolê Ah não A rolê Ô seu João O senhor não teve sorte hoje Eu vou fazer o seguinte Eu quero dar esse prêmio pro senhor Vou girar mais uma vez Se der vermelho O senhor ganha Ok Tá ok Muito obrigado aí Pela oportunidade Mais uma vez Vem vermelho 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 Seu João O vermelho Vermelho ele ganha Se não der ele perde O seu João Ele ligou várias vezes Tá participando do programa Assistindo a gente lá na chacra dele E eu vou dar essa oportunidade Mais uma chance pra ele Se der vermelho Agora ele vai ganhar Vem roleta Dá o prêmio pro seu João Roleta A roleta do povão Roleta de prêmio Deixa eu ver Vai dar vermelho 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 O seu João Tá assistindo o nosso programa Lá na chacrinha dele Ele acabou de chegar de Caldas Novas Olha aí Olha aí Vai dar vermelho Vamos ver Vamos ver Tem mais uma chance Vai vermelho 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 Não foi dessa vez Seu João Obrigado Um abraço Seu João Obrigado Muito obrigado Um abraço Eu não fico no programa Vamos ver amanhã Outro dia É Até mais Um abraço pra todos lá da chacra Remanso Muito obrigado pela audiência Uma hora eu quero tomar um banho aí Seu João Na chacra remanso Relaxar Porque a minha fica muito longe A minha tá a cento e poucos quilômetros Né E aí pra mim lá Todo final de semana Fica meio caro Fica meio caro Viu Viu Marjul Não dá pra Não dá outra gente Hein Deixa eu ver Vai ligando gente Vai participando Vai mandando mensagem Vamos ver se tem mais Reportagem A bronca do povo A Prefeitura Municipal de Araguaína Por meio da Secretaria de Comunicação Nossa amiga Adriana Um grande abraço Que sempre nos atende Nos responde Uma resposta pra nossa equipe É Sobre a bronca da comunidade Eu vou mostrar essa bronca de novo Nilson Já tá preparado aí Tripé A bronca Tá Então Coloca a bronca pra mim aí na tela E eu vou trazer a resposta da Prefeitura E nossa equipe de reportagem Recebeu uma denúncia Aqui no setor Neblina Mais precisamente na rua 13 de junho Aqui no bairro Neblina Aonde está sendo construída Uma das maiores avenidas Do norte do Tocantins Do norte do Tocantins A Via Norte É perigoso É perigoso É perigoso Principalmente quando está chovendo A noite mesmo eu não passo Porque é escuro Tem medo A gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente Se eu tiver que vir aqui no centro E ficar escuro A noite Aí eu vou pela Conta João Lima Eu não passo aqui Eu tenho medo E a questão da lama A senhora tem passado por aqui Essa lama Dá mau cheiro Dá mau cheiro? Dá mau cheiro sim É perigoso Às vezes você está limpinha A senhora está limpinha Igual a senhora está aqui Os carros às vezes molham Já molhou uma vez E eu voltei para casa Vou trocar de roupa Porque eu não ia Sujo de lama, né? Para o centro Aí eu voltei para casa Inclusive eu achei que Quando esse trabalho aqui fosse feito Ia ser escoada essa água Assim Não igual está sendo lentamente Porque isso aqui nunca seca Agora eu achei que ia ficar bom Mas até agora não ficou Além dos pedestres Também os motoqueiros Os carros Também tem transtorno A senhora já percebeu isso? Acredito que sim Com certeza eles têm problemas Principalmente quando chove Porque aqui aumenta a água Muito Tem um cheiro horrível de lama Parece que o esgoto não é bem limpo E assim Por aí A água fica empoçada aqui Ela não tem escoamento Não tem escoamento Aliás Tem muito tempo Que eu moro aqui em Araguaína Eu passo aqui Eu nunca vi isso aqui seco A realidade é essa Para você que trabalha com comida Os clientes reclamam? Reclamam Bastante? Um pouco Você vê essa situação como? O que poderia ser feito? Eles tinham que abrir o esgoto Que tamparam Que é para a água escoar Mas aí tamparam Não tem como a água escoar Ela fica parada O que os clientes falam para você? Muitos deles reclamam Porque pela manhã Realmente Pela manhã O odor é muito forte Até que a tarde Quando esquenta Ameniza um pouco Mas aí eles falam Por que essa água está parada Aí a gente não sabe o que dizer E a gente está com medo Sentindo um mau cheiro disso aí E ninguém tomou providência Para tirar isso daí Está entendendo? Porque é uma rua Que não tem rede de esgoto Então se não tem rede de esgoto Eles têm que tomar providência Um tipo de coisa Para tirar essa água daí Porque aí cada dia que passa Só piora Porque aí vem a água Não é só da chuva Vem a água do lado Nota Aqui é, diretor? O que foi? Nota A Prefeitura Municipal de Araguaína Enviou a nossa equipe A Prefeitura de Araguaína Disse que Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente Irão até a rua 13 de junho No setor neblina Na tarde de hoje Segundo informações Para avaliar a situação da fossa Ela ressalta ainda Que esse tipo de denúncia Pode ser feita pelos telefones da Secretaria O telefone é o 99976-7336 Ou o 9994-7878 99994-7878 Anota aí Você que tem um problema como esse Na sua residência Pode ligar direto Na sua residência Do seu vizinho Do seu amigo Que a Secretaria de Meio Ambiente Vai fiscalizar E claro Vai multar os culpados Se de fato Se de fato a culpa for do dono do imóvel Se da Prefeitura Aí ela mesmo vai resolver o problema Claro né Então o telefone está aí Para você fazer contato De novo 99976-7337 Ou 99994-7878 Está aí Obrigado O tripé colocou o telefone na tela O tripé está ativo Esse telefone É da Secretaria de Meio Ambiente Da Prefeitura Municipal de Araguaína 99976-7337 Ou 9999 É 9 demais 9478 7878 Ok Vem para cá Alô meu povo Alô cidade Alô minha gente Alô Tocantins Boa tarde Meu amigão Aqui é só a Francisca E eu quero participar da roleta Tá bom Tá bom Oi boa tarde Eu queria participar da roleta Mas não estou conseguindo ligar Muita gente mandando Oi boa tarde Queria participar da roleta Aqui é a Iris do Setor Bela Vista Obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Minha amiga Iris O que tem mais aí Ô Maju O que tem mais Maju vem mexer aqui Nesse enquadramento aqui Que eu estou totalmente fora Dos quadros aqui Ô Maju Então você é um cenegrafista Muito ruim Tá Você já está quase demitida Hein O que é que você vai fazer aí agora Ó Lá na cidade de Coac Icoraci No Pará Teve uma confusão danada lá Um homem que segundo informações Sofre de esquizofrenia 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 é isso? É? Ele Como que é diretor? Me fala Esquizofrenia Pronto Agora foi certo O diretor gritou ali Tá errado burro O caso aconteceu no Pará O homem O homem O homem atacou os policiais Os policiais Efetuaram tiros com balas De borracha contra ele Mesmo assim Ele foi contra os policiais Tem um vídeo? Coloca na tela pra mim por favor O Davi vai trazer as informações Vai comentar comigo ao vivo Davi Esse caso aconteceu E essa confusão Acabou resultando na morte desse homem Isso porque essa luta corporal Parece-me que a polícia Não conseguiu conter o homem É isso Davi Soares Comente comigo Olha aí Você vai vendo Essa confusão Olha lá O policial dispara contra ele Ele vai contra o polícia Ele tá com a barra de ferro na mão E ele vai E o policial cai aí Olha só É uma barra de ferro Dá pra observar Que é uma barra de ferro Ele estava agredindo Um dos policiais Então sendo assim Os policiais estavam apenas Revidando com bala de borracha Como que é isso? Davi me diz um pouco Essa informação que você leu Por que a polícia foi acionada? O que ele estaria fazendo Quando a polícia chegou Pra tentar contê-lo? Você vai vendo que ele corre aí agora Ele tá com uma barra de ferro na mão E o polícia atirando contra ele Olha só O polícia tá com duas armas parece na mão E acaba caindo ali E ele vai pra cima Ele parte pra cima E os populares fizeram essas imagens Foi um momento de gritaria De muito desespero Isso mesmo O rapaz estava surtado Por causa da doença Da esquizofrenia Então os policiais foram chamados Até o local Pra ver se poderia conter O rapaz Que estava fora de si E infelizmente Com uma barra de ferro Podemos ver aí ao vivo Com uma barra de ferro Ele estava agredindo Ameaçando os policiais militares Que foram até o local Então os policiais Para revidar Estavam apenas usando Balas de borracha A partir do momento Que um dos policiais Veio a cair no chão O rapaz Atingiu o policial Com essa barra de ferro Que foi encaminhado Gravemente Para o hospital Onde até o momento Não temos informações Precisas Sobre como está O estado de saúde Do policial militar E neste exato momento Que ele cai E os policiais Revidam com balas letais Parece que o policial Quando cai Já cai desmaiado Não é Davi? Parece que Quando ele cai Ele bate a cabeça Ele bate a cabeça E ele já cai desmaiado Por favor Nilson Mostra novamente Pra mim E pausadamente Essa parte Em que o policial Corre Parece que ele está Com duas armas A polícia E ele tenta fazer O disparo com Olha vai devagar Nilson Aí nesse ponto Ele está com uma arma Olha aí Ele está com uma arma Na mão Com um revólver na mão E com essa outra Ele está com duas armas Não é isso Nilson? Parece-me Hã? O policial está com duas armas Uma letal E a que ele faz Disparos de borracha E quando ele cai Ele é agredido Com uma barra de ferro É isso? Com uma barra de ferro Dá pra perceber também Marcio Que ele se afasta tanto Pra não atingir Não ferir O rapaz Que estava surtado Dá pra ver Nas imagens Ele corre pra trás Justamente Pra que não haja Algo pior Mas infelizmente O rapaz surtado Veio a óbito No local Ele acabou morrendo É isso mesmo E infelizmente Não teve sucesso De tentar conter ele Infelizmente acabou morrendo E a gente vê aí também O trabalho da polícia Pra conter esse rapaz Que tem um vídeo aí É... Dos familiares Do pessoal Mas teve um braço Quebrado também aí Confusão Essa aí já é a parte Do policial Que está no chão Foi socorrido Foi levado pro hospital Que confusão É Icoraci É isso? Icoraci no Pará Icoraci no Pará Que confusão Vem pra cá É... Agora são 13 horas Mais 59 minutos Os outros vídeos Estão aí? Os outros vídeos Estão aí Ou nós já terminamos O programa? É isso? Tem um recado especial Pessoal Que está assistindo O nosso programa O recado É lá do Alto Bicicletão Que agora É Bicicletão Bike Shop Fica na Avenida É... Avenida Filadélfia Quase que eu falei Avenida Filadélfia Próximo Ao Baratão Prime Eu estou todo Atrapalhado hoje Gente Vai desculpando aí É... Bicicletão Bike Shop Inaugurou Bike Shop Do Grupo Bicicletão Bicicletas de várias marcas E modelos Em todos os aros Oficina especializada Ambiente climatizado Espaço amplo E moderno Para melhor lhe atender Estamos com ótimas formas De pagamento sem juros Grupo Bicicletão Solução em duas rodas Avenida Filadélfia Em frente ao Baratão Prêmio Telefones 632112 8070 E 639-922-286513 Inaugurou Bike Shop Do Grupo Bicicletão Inaugurou Isso mesmo Alô Tocantins Alô Tocantins Já chegando ao fim Do nosso programa Agradecer a audiência De todos vocês Olha vocês que tem Vídeos engraçados Mandem pra gente E esse vídeo É muito engraçado É o que nós Encerramos o nosso Programa de hoje Um beijo no seu coração E amanhã nós voltamos Ao meio dia Tchau Araguaína Veja aí um Coutinho na camisa Do rapaz E eu acho Que é da família De lá E é uma sogra É uma mulher Olha isso Ele tenta Mas não vai não Vai Você volta pra casa Rapaz Você não pode sair Nessas condições não Tchau Tchau Obrigado.